Eita, vai menino! Vai lá, sua velha menina! Ela queria ir com isso! 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 Ensina! Eu quero ver acerto! Vamos ter mais para lá para filmar! Acerto! Acerto! Tem que ir agora! Isso! Eita! Isso! Isso! Isso, Lohana! Essa também Ah não, Lohana Não para Ah não, Lohana Ah não, Lohana Ah não, Lohana Ah não, Lohana Ah, 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 Lohana Obrigado.